Ah, tá bom que dá pra emagrecer sem fazer atividade física, né Nutri? Eu sempre falo pros meus pacientes que não querem ou por alguma razão não fazem atividade física que o emagrecimento não é dependente da atividade em si. Fazer atividade física regular tem sim uma série de benefícios. Vai ajudar no seu metabolismo, vai ajudar você a queimar mais calorias, vai te ajudar até a controlar a sua vontade de doce, a sua ansiedade, e até é uma das formas da gente curar a depressão. Mas quando se fala em emagrecimento, não é fundamental nem essencial que a pessoa tenha uma atividade física regular e frequente. Como isso? Vamos lá. A atividade física, ela tem uma queima calórica que varia entre 400, 500 ou 600 calorias em uma hora de atividade. Dependendo do quanto você queima, levando em consideração seu metabolismo, idade, sexo, se já faz atividade física ou não. Mas, se você for parar pra ver, 300, 400 ou 500 calorias é muito pouco em alimento. É um hambúrguer, um milkshake ou um sorvete. E aí, para pra pensar, é muito mais fácil você parar de consumir esses alimentos do que você ficar uma hora, uma hora e meia numa atividade física que não te dá nenhum prazer ou que você não gosta, não é mesmo? A atividade física tem sim um papel bem importante no emagrecimento. Mas, ao contrário do que a maior parte das pessoas imaginem, isso não tem a ver necessariamente com a quantidade de calorias que ela gastou durante o exercício. A atividade física vai ajudar de uma forma secundária no processo do emagrecimento. Até porque uma pessoa que ficou uma hora, uma hora e meia na academia não vai estragar todo o sacrifício que ela teve pra comer um hambúrguer ou uma coisa que nem é tão atrativa assim. Legenda Adriana Zanotto